O que, caboclo? Sobe seu flecheiro! O que, caboclo? Vocês estão vendo aquele meu caboclo Está em cima daquele lagedo Olhando o tempo para não chover Pedindo a lua pra sair mais cedo O que, caboclo? O que, caboclo? O que, caboclo flecheiro? O que, caboclo? O que, caboclo flecheiro? Estou na tribo desse meu caboclo Agora um canto de um roxinó De manhã cedo segue meu flecheiro Pra saraíma lá romper do sol O que, caboclo? O que, caboclo flecheiro? O que, caboclo? O que, caboclo flecheiro? Vocês estão vendo aquele meu caboclo Está em cima daquele lagedo Olhando o tempo para não chover Pedindo a lua pra sair mais cedo O que, caboclo? O que, caboclo flecheiro? O que, caboclo flecheiro? O que, caboclo flecheiro? Estou na tribo desse meu caboclo Adoro o canto de um roxinó De manhã cedo segue meu flecheiro Casaraima, romper do sol O que? Caboclo O que? Caboclo flecheiro O que? Caboclo O que? Caboclo flecheiro Salve o seu flecheiro, o que? Caboclo